Eu cancelei o vídeo que ia sair hoje, pra gente poder falar sobre isso. Olá pessoas, aqui é o Barba e olha só, dia 4 de julho, daqui a... Ó, tá virando a esquina, daqui a poucos dias a Xiaomi vai anunciar, revelar ao mundo o novíssimo Xiaomi 12S Ultra, o smartphone que tem uma parceria aí com a Leica, traz também um novo sensor da Sony de 1 polegada e lá na rede social Weibo, que é uma rede bem famosa da China, a própria Xiaomi divulgou algumas imagens feitas com esse smartphone. Nesse vídeo a gente vai ver tudo isso e também se essa parceria com a Leica aí é só marketing ou traz alguma vantagem mesmo. Bora ver! Se você não é inscrito nesse canal, clica aí embaixo em inscrever-se e clica no sininho do lado, assim você não perde nenhum vídeo. Bem pessoas, se você não sabe, a Leica é uma das empresas mais tradicionais, famosas, clássicas, de câmeras, de lentes, né? Da história e da fotografia, a Leica, sinceramente, é uma das mais importantes. Mas falando dessa parceria em si, isso não é uma coisa inédita no mundo dos smartphones, não. A Leica já fez parceria com outras empresas. Eu, inclusive, estou aqui com o Huawei P30 Pro, que tem o nomezinho Leica escrito aqui embaixo da câmera. Obviamente, foi uma parceria que deu muito certo, mas todos esses embargos aí que a Huawei vem sofrendo nos últimos anos, acho que, não sei, talvez tenha afastado ali as duas empresas. E a Leica, então, fechou uma parceria com a Xiaomi. Mas como assim, né? O Xiaomi 12S Ultra vai trazer uma câmera totalmente feita pela Leica? Todos os componentes? Não, tá? Não é bem assim. A Xiaomi está divulgando que, pelo menos, o conjunto de lente foi feito em cooperação com a Leica. Não é como se a Leica tivesse construído. A Leica é uma empresa alemã. A fábrica deles fica na Alemanha. Eles, inclusive, são muito conhecidos por serem aquela empresa que, tipo, o engenheiro vai montar ali a sua câmera. É uma coisa feita de forma manual, né? Toda a parte de inspeção da câmera, de teste, de calibragem ali é feita meio que câmera por câmera. Então, eu não acho nem que exista a possibilidade de ter uma pessoa ali fazendo aquele mesmo processo que a Leica faz dentro da Xiaomi, né? Mas, de toda forma, a empresa trabalhou em conjunto para poder fabricar essas lentes. E lente, gente, é uma parte muito importante na fotografia porque a gente está falando da clareza da imagem, da nitidez da imagem. E a própria Xiaomi publicou lá no Weibo um vídeo que ela produziu para mostrar esse trabalho em conjunto. E aí você vê, né, esse trabalho de Leica e Xiaomi, que aí vem toda essa parte de calibrar a imagem, né? Um trabalho bem de laboratório, né? De você calibrar a imagem, você fazer testes, ver como é que está ali o perfil de cor, o que é que está funcionando, o que não está. E não só isso, tá? Dentro do Xiaomi, aparentemente, vão ter quatro estilos fotográficos. Dentro das câmeras da Leica, existe isso. É o Film Style, né? É tipo um perfil de cor. A Leica está colocando isso dentro do Xiaomi. São quatro estilos fotográficos. É o Leica Natural, o Leica Vívida, o Leica Monochrome e o Leica Monochrome HC. O Natural, obviamente, natural. Mas ele tem todo aquele feeling de uma câmera. O feeling... A Fuji tem isso. Tem esse feeling da Fuji. Tem esse feeling da Leica. O Leica Vívida. Essa coisa com uma cor mais vívida, né? Um punch ali na saturação das cores. Tem o Monochrome, que aí é o preto e branco total, né? Um preto e branco bonito e característico da Leica. A Leica, inclusive, tem câmeras digitais. Olha só, câmeras digitais que você só faz fotos em preto e branco. Então, tem essa característica. E o Monochrome HC. Esse HC é de High Contrast. E a cereja do bolo, em cima de tudo isso, é o novo sensor da Sony. É um novíssimo sensor mesmo, tá? É o IMX989. Ele tem uma polegada. Não é o primeiro smartphone do mundo a ter um sensor de uma polegada. Não é. Mas eu preciso deixar uma coisa clara. Não é porque ele tem uma polegada que, necessariamente, ele vai utilizar todo o sensor, tá? Pode ser, assim, a gente não tem o desenho final da lente, do módulo da câmera. A gente não tem o desenho final de como vai ser essa câmera da Xiaomi. Mas pode ser que o tamanho da lente seja um pouquinho menor, mas coisa pouca mesmo, do que o sensor. Você pode fazer esse teste aí, basta saber que um sensor, o sensor dos melhores smartphones do mercado hoje, ele tem o tamanho da sua unha do dedo mindinho. E agora o Xiaomi 12S Ultra, né, vai trazer no mercado um smartphone que o sensor é do tamanho da sua unha do polegar. Então, pode ser que parte daquele sensor não seja utilizado. Então, não vai ser, de fato, um sensor de uma polegada 100% utilizado. Pode ser, mas pode ser que sim, utilize todo o sensor. Isso vai depender exclusivamente do módulo ali da câmera, que a gente ainda não sabe. E, por incrível que pareça, ainda não vazou a versão oficial. Espero que eles segurem até o lançamento, que falta muito pouco, né? 4 de julho tá bem aí. E a Xiaomi divulgou, olha só, tudo bem que não é um teste, né? São fotos realmente, provavelmente editadas, provavelmente ali todo um controle, fotógrafo profissional tirando foto, controle total da empresa, né? Não dá pra dizer que é uma foto saiu da câmera, postou. Não, não tô falando isso. Eu vou começar com essa foto aí. É uma foto bem, bem estilo fotografia de rua em Cuba, sabe? Eu acho bem legal essa arquitetura, esses carros mais velhos. E eu venho falando no Twitter, não sei se eu cheguei a falar em algum vídeo desse canal, tá? Não sei de verdade. Eu venho falando no Twitter que eu tô um pouco cansando desse visual HDR dos smartphones, né? Que é aquele visual onde a luz nunca estoura, ela é sempre perfeita ali e não é uma luz, assim, clara. É uma luz opaca, né? Mais suave, mais soft. E as sombras, a mesma coisa. Você não vê sombra, né? Você vê uma área clara ali na sombra. Então, é os smartphones tentando clarear as sombras, tentando reduzir a iluminação. E, sinceramente, eu tô nessa fase. Pode ser que passe, mas eu tô nessa fase. Eu tô me cansando desse visual. O que eu tô fazendo há mais ou menos uns dois anos é fazer fotos em RAW. E aí, no RAW, eu não tenho essa característica. E aí, eu posso editar a foto do jeito que eu quiser. E posso até estourar a luz se eu quiser. Mas, pelo menos assim, eu gosto dessa coisa um pouco mais luz sendo luz e sombra sendo sombra. O que a gente tá vendo nesse exemplo. Essa luz aqui, bem aqui no carro, você vê que estourou. Mas, luz é isso. Luz tem essa força de refletir uma superfície e sair estourado numa imagem. E a sombra é a mesma coisa. Lá dentro do carro, não dá pra ver tudo. Porque tá na sombra. Essa outra foto aqui, bem foto... Estilo fotografia de RAW, o que eu amo demais. Foi feita com uma velocidade muito alta pra realmente congelar os pombos, assim. E você vê essa diferença de profundidade, né? Entre o pombo que tá mais na frente e o foco ali nas duas pessoas. Essa próxima foto aqui. Provavelmente foi naquele perfil Leica Vivid. Que tem essas cores... É o azul mais evidente, o vermelho mais evidente. Cores bonitas, né? Ao mesmo tempo naturais, né? Eu gostei demais dessa foto, desse estilo. Aqui, provavelmente mais uma nesse estilo Leica Vivid. E eu tô notando uma coisa. Algumas fotos têm escrito aqui embaixo 23 milímetros e outras têm 24 milímetros. Eu acho que vai ser 24 mesmo. Eu acho que foi um erro aí. Eu não sei o que aconteceu. Essa outra foto, também bem característica, provavelmente, desse Leica Vivid. Aqui a gente tem uma foto já mais natural, né? Num ambiente, assim, choveu e aí depois abriu o sol. Mais uma. Uma situação de sombra e luz, né? Mas deixa a silhueta. Essa outra foto no metrô. Aí aqui já tá com a telephoto, ó. Você tá vendo aqui 120 milímetros. Aqui, com certeza, mas com certeza, é o perfil Leica Monochrome, como eu falei. Só não sei se com mais contraste ou não. E, por fim, aqui uma foto noturna. E, mais uma vez, eu tô falando pra vocês, ó. Tá vendo aqui no chão? Luz é isso, gente. Luz é o comportamento natural da luz. E sombra é sombra. O que a gente vê, por exemplo, hoje no S22 Ultra, isso aqui nunca vai acontecer. Porque essa luz, tipo assim, eu tenho exemplos no meu teste, até do ano passado, com o S21 Ultra. E o S22 continua repetindo isso mesmo. É que uma luz estourando na parede, ele simplesmente apaga. Deixa uma coisa mais opaca. Acho, acho que aqui foi no modo Pro mesmo. Então, uma foto que tá com uma boa iluminação ali, né? Dá pra entender que é um ambiente noturno. Não tenta fazer a noite virar dia, né? Que, pra quem gosta de fotografia mais tradicional, isso é muito interessante. Mas e aí, pessoas? O que é que vocês acharam? Assim, é um smartphone. Obviamente que vai ser caríssimo. Eu chuto 1.400 dólares, mais ou menos. Eu chuto isso. No Brasil, não deve nem chegar. Se chegar, vai custar 14 mil reais. Então, vamos aguardar. Dia 4 de julho, o lançamento. Aliás, não é lançamento, né? É revelação aí pro mundo, né? Sei lá se vai vender aí globalmente. Talvez só na China, realmente não sei. Mas vamos aguardar. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.